Seja bem-vindos. Curta nosso canal oficial. Antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Acaba de chegar a pós-doença de Anitta que foi diagnosticada. Pausa na carreira é decretada. Anitta optou por dar um tempo da televisão. O motivo da pausa em sua carreira no entretenimento se deu por conta da saúde. A artista recebeu um diagnóstico médico de que está com estafa. Uma doença que afeta psicologicamente o paciente. Retirando-lhe o ânimo para desempenhar as atividades diárias da vida. Por conta da situação, a próxima edição do seu programa Anitta entrou no grupo foi cancelada. Conforme divulgado em nota oficial da emissora Multisou. Pertencente à rede Globo Sat. Na intenção de tratar o problema, Anitta decretou uma pausa em sua carreira e, sob recomendação médica, ficará um tempo de repouso. O desenvolvimento da doença foi até mesmo apontado como um dos motivos do término do relacionamento entre a cantora e o surfista Pedro Scobie. Após um rápido namoro que durou cerca de três meses. De acordo com informações de pessoas próximas ao casal, Anitta estaria tendo crises constantes que acabavam por refletir no companheiro. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.